E aí funk dos fluxo, não sou a braba E se alguém me beat, então vamo que vamo E se alguém me beat, então vamo que vamo E amanhã, me embriaguei de macalã Chapado com duas bebês na van Essa gostosa viciada e refoada Se acaba na droga, sua droga preferida é Me embriaguei de macalã Chapado com duas bebês na van Essa gostosa viciada e refoada Se acaba na droga, sua droga preferida é Vira o meu fã, diz que eu sou sua favorita Gosto de avelã, e não importa O lugar em passar, mata o vidro da van O vidro da van, o vidro da van Algumas horas de vinho, eu só te deixo dormir amanhã Você tá sem ter revolta, vida não é só por isso que eu sou gostosa Só me jogava pra escanteio, hoje sou eu que não te dou mais bola de cota Faço você ver toda minha maldade, então joga dentro aqui essa mensagem Mas se quiser repetir, eu te autorizo a fazer filmagem Então pode subir esse som, pra que minha bunda acompanha no beat do grave Sentadão, que vai ser sassentadão, que vai ser sassentadão Vida, gosto quando puxar o meu cabelo e taca compressão Me embriaguei de macalã, chapado com duas bebê na van Essa gostosa, venciada e revoada Se acaba na droga, sua droga preferida é Elas quer o Caio Paz Vê se alguém me beat Então vamo que vamo Elas quer o Caio Paz Vê se alguém me beat De geniane, caralho Vê se alguém me beat Então vamo que vamo Elas quer o Caio Paz De geniane, caralho Então vamo que vamo E aí E aí E aí E aí